Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 3 de maio de 2019, se inscreve no canal, aperte o sino das notificações, dá aquele like bacana, ajuda a gente, comenta e compartilha. E vamos à matéria aqui, gente. A crise venezuelana não deixa dúvidas? Votar em Bolsonaro foi dever cívico. Em outras palavras, foi a melhor coisa que nós fizemos e você vai entender o porquê. Vamos conhecer a postura do nosso adversário, né? Vamos lá. O apoio incondicional à ditadura de Maduro, vindo do PT e de todos os partidos que formam sua linha auxiliar, PSOL, PCdoB, PCB e afins, não é segredo e causa a repulsa. Glaze Hoffman, atual presidente do PT, fez questão de comparecer pessoalmente à renovação do mandato de Maduro. Veja só, né? Um partido que estava no poder, que dizia que era a favor da democracia, que defendia o povo. Um partido que dizia que Bolsonaro ia ser um déspota, um... Ia tirar os direitos do povo, ia matar o povo, ia fazer não sei o que com o povo. Bom, você vê que engraçado, né? Eles apoiam um partido, um governo que mata literalmente o seu povo. Mata de fome, em confrontos, tirou direitos e por aí vai a lista. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto porque nós fizemos bem votar em Bolsonaro. Vamos lá. A esquerda não poupa esforços em verdadeiras ginásticas peseudos intelectuais para tentar justificar os horrores que estão acontecendo no que era um dos países mais promissores da América Latina. Gente, isso aqui é interessante a gente falar pelo seguinte... Deixa eu pular aqui rapidinho. Pronto, aqui. Aqui, aqui, aqui. Veja só, a Venezuela era um dos países, há alguns anos atrás, que estava pronto para crescer, progredir, por conta do petróleo. Pra vocês terem uma ideia, o país é rico em petróleo. É muito rico em petróleo. Só por isso, Venezuela hoje era pra ser um dos países mais ricos da América Latina. Por que que o país não é hoje o país mais rico da América Latina? Por conta da corrupção. O senhor Maduro quebrou o país. O senhor Maduro fez um governo opressor. Ferrou com o povo, acabou com o povo. Igualzinho estavam fazendo aqui no Brasil conosco. Só pra vocês terem uma ideia. O país é rico, gente. É por isso que tem aquele velho ditado. Se colocar o PT pra administrar um deserto, acaba areia. Eu falei, mas o Maduro não é do PT. Não é do PT, mas as ideias, a política, a forma de governar, é a mesma, porque são aliados. Podem não ser do mesmo partido na sigla, mas são do mesmo partido nas ações, são do mesmo partido nas deliberações, enfim, tudo. Eles se dão as mãos, apoiam uns aos outros. Então era isso que o nosso Brasil ia viver. Nós estávamos vivendo já isso. A Petrobras indo por água abaixo, o Brasil afundando na lama. Mas o PT apoia isso daí. Perguntado, olha só. Perguntado sobre o chocante registro de um atropelamento de manifestantes por um bem dado, Pepe Mujica, ídolo da militância progressista, disse o seguinte. Pepe Mujica, ele é ídolo do PT, gente. Ele é, no PT, é um grande homem, né? Eu falo isso pra vocês, porque a minha mãe já fez parte das associações aí ligadas a esse negócio do PT aí, e eu sei porque eu via, tá? Não é que ninguém me falava, não. As pessoas não devem ficar em frente aos tanques. Olha de oitice do cara. Ou seja, em nome da causa, todo tipo de violência e arbitrariedade será válido. Se fosse aqui no Brasil uma manifestação em que por acidente, sem querer, o cara atropelasse alguém, aí o cacete comia nas costas de Bolsonaro. Para a giripoca e a piada no lombo de Bolsonaro. Aí ia ter processo, ia ter o girai ao raio que o parta, mas não, quem fez isso foi o Maduro. Foi o Maduro? Não, então pode. O Maduro pode tudo. Para a esquerda, assim como não importa o que é dito, e sim quem diz, também não importa o que é feito, mas sim quem faz. A gente sabe disso. É difícil fazer um prognóstico dos próximos desfechos. O certo é que ao povo venezuelano resta apenas duas alternativas. Insurgir-se até derrubada de Maduro aos modos do que fizeram os heróis ucranianos em 2014, ou reconhecer a derrota e sujeitar-se à ditadura, abrindo mão de sua liberdade. Quer dizer, essa é a escolha que o povo venezuelano tem. Ou se prostra diante de Maduro, né, ou luta e vence essa batalha. Qualquer intervenção militar internacional antes do levante total do povo venezuelano será vista como ato imperialista, contando com possível reprovação da ONU, que, aliás, mantém postura exageradamente passiva, considerada a gravidade da crise. Gente, essa ONU não serve pra porcaria nenhuma. Vocês já prestaram atenção? Fica pra nós. Eu queria entender pra que existe a ONU. Porque a ONU... Ó, ONU, Organização das Nações Unidas. A pergunta é, que unidas? Porque as nações que fazem parte da ONU estão se comendo. É bala pra tudo quanto é lado. É míssil, é tiroteio, é trincheira, é guerra. Tá lá a Síria, o Irã, não sei quem, não sei quem. Todo mundo quebrando palca e a ONU lá no meio. Eu queria entender a lógica desse negócio. Organização das Nações Unidas. Eu não entendo. O nome devia ser diferente. Devia ser ONG. Organizações... Organização das Nações em Guerra. Aí eu concordaria. Porque o pau canta ali. Eu não entendo... Não, porque o comitê da ONU, da paz, vai negociar. Negociar o quê? Porque até agora eu não vejo nenhuma negociação da paz, da ONU acabando com guerra. Eu só vejo a bala zoando pra tudo quanto é lado. Qualquer dia desse eu vou vir passar um míssil aqui em cima. Piu! Ixi! Isso aqui vem lá do da Síria. Tá indo pra algum lugar. Né? Enfim. Não serve pra nada. Só pra falar besteira e se meter onde não é chamada. Agora imagine como seria se Maduro contasse com um apoio financeiro. Ó! Vamos imaginar, gente. Agora é onde vai entrar a parte, né? Da boa escolha que nós fizermos. Mas vamos imaginar por um segundo se fosse o Haddad que estivesse na presidência da República. Vamos imaginar que se fosse o Haddad. Vamos lá. Finge que é o Haddad e vamos ver como seria isso daqui. Agora imagine como seria se Maduro contasse com o apoio financeiro e político do maior país da América Latina. Se o ditador não sofresse a pressão do cerco formada por Brasil e Estados Unidos. Imagine os constrangedores discurso de Haddad em defesa de Maduro. O nosso dinheiro sendo utilizado para esmagar pessoas inocentes. É de causar arrepios. Afinal de contas nós financiamos aí por muitos anos a Venezuela, né? No tempo aí do governo Lula e Dilma. Vocês não sabem disso? Fiquem sabendo. Nosso dinheirinho foi pra lá, gente. Nunca mais nós vamos ver aquilo lá, viu? Tá lá na... Quando o Bolsonaro abriu lá a caixa preta apareceu tudo. É só você entrar lá no site do BNDES, na transparência lá, que você vai encontrar. O governo Bolsonaro merece críticas, como qualquer governo. Parece uma sinfonia que ainda busca seu tom. Mas diante do cenário regional não há como negar o fato que cumpriu seu dever cívico. A quem digitou 17 nas urnas em outubro de 2018. Bom, tá aqui a matéria. Ou seja, em outras palavras, votarmos em Bolsonaro foi a melhor escolha que nós fizemos. Se nós hoje estivéssemos votado no PT, nós estaríamos vendo aí o Haddad defendendo o Maduro. Gleisi Hoffmann outro dia estava criticando, dizendo que o Bolsonaro ia entrar nessa guerra, ia mandar o exército, ia mandar nossos soldados pra morrer na Venezuela. Né? Vocês viram essa crítica. Gente, aposto e ganho com vocês. Aposto e ganho com vocês. que se fosse o Haddad que estivesse no poder, nossos soldados já estavam na Venezuela pra defender Maduro. Não pra defender a democracia, não pra defender o povo, e sim pra defender a ditadura de Maduro. Porque eles são assim. Eles são assim. Eles criticam, 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 mas no fundo queriam estar no poder pra justamente tomar as ações que eles criticam. Você vê, Bolsonaro tomou a decisão correta, na minha opinião, ficar ao lado do Guaidó. E ao lado do povo, é a melhor decisão que Bolsonaro poderia tomar. Mas você vê o PT, ó, você vê, teve aquela arbitrariedade lá, aquele, aquele... Aquelas imagens chocantes, né, do blindado passando por cima lá das pessoas. Você viu um petista se manifestando, falando direitos humanos pra aquelas pessoas? Você não viu. Sabe por que você não viu? Nem viu, nem vai ver. Porque eles apoiam o Maduro. Eles apoiam o Maduro. Gleisi Hoffman, Lula, PT, todo mundo apoia o Maduro. PCdoB, PSOL, são maduristas purinho. Nós demos sorte, graças a Deus, porque mudamos o nosso governo. Porque se o nosso governo hoje fosse petista, você poderia ter um filho seu indo hoje pra guerra, lá na Venezuela. Pra defender um ditador. Cara, fala sério, né, e nós temos hoje um presidente que, apesar do discurso petista, dizendo que nós teremos um presidente bruto, malvadão, nós temos um presidente que é militar, mas é pacifista. Sabe diferenciar, né, os momentos certos pra as decisões. E ele entende que nesse momento não é um momento de guerra, é um momento de buscar a paz pela democracia. Quando o PT fala ali em democracia, vocês acham que eles estão preocupados com a democracia? Gente, pelo amor de Deus, fala sério. Pra o PT, se Maduro passar por cima da metade da população e manter o poder, eles apoiam. Podem ter certeza disso, eles apoiam. Você sabe por que eles estão criticando? Você vê, eles criticaram os Estados Unidos porque eles queriam mandar soldados pra dentro da Venezuela. Mas não criticaram os mercenários da Rússia, os mercenários da Rússia e da Síria, que foram pra dentro da Venezuela, apoiar o Maduro. Eles falam de milicianos, mas não criticaram a milícia que Maduro trouxe pra dentro do exército. Inclusive lá tem a carteirinha da milícia, cara. Tem a carteirinha da milícia, o miliciano anda com a carteirinha aqui no peito. Indicando que ele é miliciano e trabalha para o governo de Maduro. Aí você vê o PT reclamando? Não, você não vê. Você vê o PT reclamando do oposto, por quê? Porque eles gostam de ser assim. Eles têm que ter o controle. Eles é quem podem agir. Eles é quem podem massacrar. Eles é quem pode tomar o poder. Eles é quem podem dar o golpe no país. Qualquer ação de defesa, não. Isso é golpe. Isso é golpe contra a democracia. Que democracia? É golpe contra o povo. Que povo? Vou perguntar pra você que votou em Bolsonaro. Você tá arrependido de ter votado em Bolsonaro? Eu não tô. Eu estaria arrependido se eu estivesse vendo o meu presidente defendendo o Maduro. Aí eu estaria arrependido. Eu sou sincero pra vocês em dizer uma coisa. Eu acho que o único jeito de derrubar Maduro ali hoje é através das forças militares. A minha opinião é que o exército tinha ali, os Estados Unidos, os países que tem um exército bom, incluindo o Brasil, devia dar suporte ao povo, entrar dentro da Venezuela e dar uma bicuda bem grande na bunda do Maduro pra ele cair lá em Cuba. Dá uma bicuda só. Ou fazer que nem no circo. Põe ele dentro de um canhão daquele. Não tem um homem bala? Põe ele dentro de um canhão daquele. O cara liga um pá, viu? Daqui a gente. Deixa ele cair lá na ilha de Havana. Lá em Cubinha. Cai no colo do Fidel. Ah não, o Fidel tá morto, né? O Hugo Chaves, o irmão dele, o irmão do Fidel, o Raul Castro, não tá no poder. Acho que é um tal de Miguel. Cai lá no colinho do Miguel. E ficar pra lá. Passar o resto da vida dele lá. Dá uma butina nele. Era essa... Eu acho que... Parar, gente. Olha, enquanto ninguém toma nenhuma ação mais enérgica, o povo tá morrendo, sendo maltratado. Eu tava vendo uma matéria aqui pra vocês terem uma ideia. Os opositores... Os opositores, não. Os apoiadores de Maduro lá. Sabe o que eles tão fazendo? Eles tão invadindo a casa do povo e até leite, gente. Roubando, levando tudo. Que governo é esse? E o PT apoia isso daí? E o PT aplaude isso daí? E os caras invadem? Levam comida? Deixam a sua família sem nada? Quer dizer, o país já não tem nada. E aí os defensores, os que dizem que são defensores do país, né? Ao lado do Maduro, que se dizem defensores dos direitos do povo, tá entrando nas casas e eles... Saqueando tudo. Tirando do que o povo já não tem. Ah, tenha santa paciência, Glaze Hoffman. Vocês são defensores da corrupção. Vocês são defensores do roubo. Da ditadura. Enfim, canal Brasil Notícias. Fui, gente.